É sempre bom relaxar num sítio como este. Tomemos junto à costa, com uma mistura de campo e mar, nada melhor para um surfista recarregar as suas baterias. O mês de outubro ainda por cima foi cheio de ondas boas, Portugal esteve no centro das atenções e muitos surfistas e apreciadores do nosso desporto puderam presenciar isso. Depois deste fonema as ondas não pararam de bombar durante 3 semanas seguidas. Isto é a melhor coisa que nos podem dar. Bora, bora. Vou tomar de a pranchinha e o fato e vou-me embora para aí, então tenho que ir com vocês já. Tomemos. 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 Come on, let's have to go, come on, come on, let's have to go Come on, let's have to go